E olha só que legal, com o apoio da Emater Goiás e a ajudinha da filha, uma produtora rural de Planaltina de Goiás conseguiu aumentar a produção e até se tornar uma das fornecedoras do Programa de Aquisição de Alimentos do Estado. A Maera Guedes conta pra gente essa bela história. O contato com a terra não é recente. Hoje, Jacira foi criada no campo, no interior de Goiás. Aos 40 anos, ela conta que até tentou viver na cidade, mas a ideia não deu muito certo. De volta ao campo, a produtora rural começou a plantar e criar animais num pedaço de terra no entorno do DF, em Planaltina de Goiás. Mas muito mais pra consumo próprio do que pra sustento da família. A gente veio de família de produtores, né? E eu comprei um... a gente foi morar em um terreno de outra pessoa, na realidade. Depois a gente conseguiu comprar o terreno, porque os meninos queriam estar... as minhas crianças querem estar em contato com o campo. Aí começamos a tirar um pintinho na chocadeira, né? E aí você planta uma frutífera, faz a primeira colheta e veio o amor pelo campo. E assim, eles me incentivaram muito. A gente começou um plantio de um experimento de quiabo, lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás. E a gente foi fazendo experimentos, abobrinha de árvore, né? E com isso, as pessoas na cidade começaram a encomendar. Porque é um produto que sai daqui quase que natural, né? E aí a gente... tá, mas vamos produzir em larga escala. Como? Pra vender pra quem? A dificuldade de escoar a mercadoria. E aí veio a oportunidade do PAA. Foi a filha mais velha de Jacira quem a incentivou a investir na vida no campo. A minha mãe viu esse programa e me chamou pra conversar. Eu tive o interesse de a gente fazer a inscrição, preencher os requisitos, né? Pra ser classificada. E aí eu falei com ela, a gente, igual ela tinha explicado, a gente não teve muita dificuldade na hora de escolher os produtos, porque a gente já tinha produzido. E como a gente já veio de uma família que produzia, foi mais fácil da gente ter um andamento, né? E com a ajuda da EMATER também, na produção. Jacira foi selecionada pra participar do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, do Estado de Goiás. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? E ele veio na modalidade estadual, né? Ele foi custeado e executado pelo Estado de Goiás. E nós da EMATER atuamos como agentes executores do programa, né? Nós cadastramos os produtores, acompanhamos as entregas, né? Emitimos os termos de recebimento e auxiliamos eles na emissão das notas fiscais. A finalidade dele é garantir a venda do produto. É um programa onde ele vai cadastrar as mercadorias que ele vai entregar, que ele já produz ou vai começar a produzir, e ele vai ter a garantia de recebimento daquele produto que ele vendeu, né? Que ele entregou pra entidade cadastrada. O Estado de Goiás compra alimentos produzidos por agricultores familiares cadastrados e os destina gratuitamente pra pessoas que não têm acesso à alimentação adequada e saudável. Jacira cultiva abobrinha e quiabo. Foi muito corrido, mas no final deu certo. Deu certo e a gente tá fazendo a rotação de cultura, como vocês estão vendo agora, mudando a irrigação de lugar, porque o período chuvoso, mas de repente faz sol, três, quatro, cinco dias, não tá dando pra confiar. Mas foi muito bom, a gente conseguiu tirar duas toneladas de abobrinha menina e uma tonelada e pouquinho de quiabo. E depois da entrega eu ainda tirei algum quiabo e consegui colocar no mercado local. Foi muito bom. Se você não tivesse essa garantia, por exemplo, da produção, da compra, seria difícil manter ali uma produção que também desse um sustento? É difícil manter, porque assim, você faz um investimento, né? Que não é pequeno. Por mais que eu venha pra roça, eu faço boa parte do trabalho, até a colheta, mas assim, se você não tiver como escoar, vai perder aí na roça. O lucro foi tanto que a produtora rural conseguiu colocar energia elétrica na chacra onde mora e planta. Você é uma mulher do campo que tá crescendo, que tá se destacando, isso também é importante? Sim, sim, tanto que aqui a gente não tinha energia própria, né? Porque é um problema que você arrasta há anos aí. E aí, com o dinheiro, com o recurso do PA, a Hilda resolveu chamar o rapaz credenciado e a gente instalou a energia própria. Então agora facilita mais, por quê? Porque agora a gente não vai incomodar o vizinho, né? Ah, precisa desligar pra poder arrumar isso, precisa desligar, apesar que todo mundo parceiro, todo mundo companheiro, mas assim, você ter a sua independência de uma energia elétrica é fundamental. E essa independência não é só de energia elétrica, muitas outras independências. Sim, mas assim, o recurso veio e beneficiou, e aí a gente agora consegue aperfeiçoar, né? A produção, a irrigação, porque se não tiver energia, não tem como irrigar. E a maior parte do nosso clima é seco, então depende de uma irrigação. Então assim, o recurso veio na hora boa, ela reinvestiu o dinheiro na forma de energia elétrica, mas em compensação ainda sobrou alguma coisa pra o próximo adubo, a próxima semente que já tá tudo pronto ali pra poder ser colocado no solo. Para este ano, a meta é produzir e vender muito mais. E se você tem a garantia que você vai vender, o mercado certo pra receber, o resto é fichinha, né? Você tira de letra, você vai só produzir, com a garantia que aquilo ali vai sair. Você não vai jogar seu dinheiro fora, né? Essa bacia aqui mostra um pouquinho da produção da Jacira, dessa produção que ela acabou colhendo muito mais do que ela tinha de costume. Pra gente ter uma ideia, antes de fazer parte do programa, ou seja, antes de pegar as técnicas, os ensinamentos, de ter acesso a essas informações, ela tinha colhido no máximo meia tonelada de quiabo e uma tonelada de abobrinha. Depois que ela passou a fazer parte do programa e por meio desses conhecimentos ela conseguiu levar adiante essas plantações, ela chegou a colher duas toneladas de abobrinha e uma tonelada de quiabo. Não é isso, Jacira? É uma quantidade que te surpreendeu também. Sim, porque assim, a gente tinha tido experiência antes, mas nada em larga escala, né? O máximo que a gente chegou a colher foi uma meia tonelada de quiabo. Perdeu muito quiabo, né? Porque assim, tudo é um começo, é uma experiência nova. Mas ainda assim, a gente vendeu um pouco, né? Pra vizinhança, pros conhecidos. Aí associou o quiabo, que na época eu tinha o milho verde também. E aí a gente conseguiu associar e eu tirei muita coisa, mas muita coisa perdeu. Dessa vez você não teve nada de perda? Não, não tive. Mais que fosse. Eu acho que eu tinha conseguido escoar mais quiabo no mercado interno, dentro das redes de supermercado aqui no município. Faltou quiabo. Faltou quiabo. Agora, como é que tá a sua expectativa para o próximo ano? Eu tô preparando uma terra ali que eu acredito que eu vou conseguir dobrar ou triplicar a produção de quiabo. Tô querendo plantar tudo de quiabo. Difícil vai ser colher, né? Mas é fichinha. Mas assim, eu vou apostar no quiabo. É um produto assim que falta no mercado, né? Devido ao investimento e até a própria dificuldade de colheita, né? Que não é fácil colher quiabo. Mas eu vou apostar a maior parte no quiabo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.